O vídeo de hoje é para servir de exemplo para quem acha que não tem tempo para se dedicar a uma certificação, seja certificação PMP ou certificação CAPM. Eu estou dizendo isso porque eu tive a felicidade de receber há poucos dias o depoimento de uma ex-aluna, ela não vai precisar mais do curso porque ela já passou aprovada no exame PMP. E além de uma série de coisas legais que ela colocou nesse depoimento, me marcou muito a questão da superação em relação ao gerenciamento do seu tempo mesmo. Eu acho que fica mais fácil até lendo exatamente o que ela escreveu. Olha só, e depois eu comento. Olha só o que ela disse. Durante o tempo de estudo, tive inúmeras e inúmeras dificuldades, pois trabalhava em uma consultoria em São Paulo, viajava 320 quilômetros praticamente todos os dias. A minha empresa não me apoiava nos estudos e até, de certa forma, subestimava a certificação. Em paralelo, eu tinha que dar atenção para duas crianças pequenas. E aí, para algumas pessoas, isso pode de repente até não ser tanto assim. Para mim é um absurdo de dificuldade, você ter que viajar todos os dias praticamente 320 quilômetros, ter que cuidar de duas crianças, de repente não ter o apoio que você esperava, e ainda assim acreditar seu objetivo ser determinado. Então, o vídeo de hoje é rapidinho, é só para você que de repente acha que tem dificuldade. Eu sei que você tem dificuldade também. Eu sei que tempo não sobra para ninguém. A gente, eu até vi um vídeo, um esquete desses aí de comédia do Porta dos Fundos, que é esse fenômeno aí do YouTube, justamente o cara lá falando, tratando o tempo como se fosse dinheiro, indo ao banco, sacando dinheiro, devendo tempo, aliás, indo ao banco e devendo tempo lá para o banco. E eu acho que as nossas vidas acabam sendo assim mesmo. Mas se a gente não definir aquilo que é importante para a gente, e de fato traçar um plano, traçar uma meta, traçar um objetivo e correr atrás, realmente as coisas não vão sair do lugar. E o exemplo dessa aluna aí, que eu não vou revelar o nome, porque eu não sei se ela gostaria, ela até cita aí a questão da sua empresa, mas eu acho que esse trechinho ela não vai achar ruim da gente colocar aqui e vai servir para estimular você a conseguir também a sua certificação. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.